Olha só, aqui em cima o resultado de um assalto que aconteceu por volta do meio dia da última quinta-feira. Assim que o assalto aconteceu, o vídeo do assalto saiu nas redes sociais. Veja só as imagens, o momento que os dois assaltantes chegam ao comércio, eles mostram a arma e conseguem pegar todo o dinheiro do comerciante. O vídeo correu nas redes sociais e logo, claro, a polícia deu uma resposta. E prendeu esses dois aqui, o Cássio Rodrigues dos Santos, de 18 anos, e o Johnny Ferreira Moraes. Pereira, é isso? Johnny Pereira Moraes, também de 18 anos. Um morador do bairro do aeroporto e o outro da Palmeira. Vizinho, quase vizinho do comerciante que ele assaltou. Ô vizinho, ô lápa de vizinho, esse comerciante tá bem feito com esse tipo de vizinho. Cara, olha lá, quase dentro de casa, rapaz. Meu vizinho tá ali no comércio sozinho, vamos lá, fazer um assalto. Na cara de madeira. E aí ele fez, o vizinho, o vizinho mal colega, esse aqui ó, esse aqui é o vizinho mal colega. Pois é, esses dois aqui realizaram esse assalto por volta do meio-dia. Eles utilizaram essa arma aqui, Jonathan, mostra essa arma aqui, novamente. Quanto tem dinheiro aqui? Aproximadamente aí 173 reais e 60 centavos. 103 reais? 173 reais e 60 centavos, apreendido em poder dos assaltantes. Vocês conseguiram prender ele onde? Na rua Corrupião, casa 173. A gente observa que foi uma resposta rápida da polícia, né? É, exatamente. A gente contou, mais uma vez, com o apoio do nosso maior aliado, nosso maior investigador, que é a população. Fez a denúncia e a polícia, de imediato, conseguiu tirar esses elementos de circulação. Ok, vamos aqui conversar com eles aqui. Tu é o... O Cássio, o Cássio. O Cássio já assumiu a parada, não já, Cássio? Foi vocês mesmos, né, Cássio? Não falei isso, não vou falar mais nada, não. Vocês foram lá, como é que vocês organizaram lá, rapaz? Bora lá, quem convidou para fazer o ação? Não tem nada de declarar, não, Cássio. Tem filho, Cássio? Tenho. Quantos anos? Um ano e três meses. Um ano e três meses. Bom exemplo, hein? Não sou. De pai para filho. Estavam lá duas crianças, vocês não quiserem nem saber, uma das crianças olhou a arma, ficou assustada, vocês não quiserem nem saber, hein? Pensou nessa hora, rapaz, se fosse meu filho? Né? Se fosse o comércio do meu pai? Nessa hora não pensa, né? Vocês iam fazer o que com esse dinheiro? Pra droga, alguma coisa? Qualquer coisa, senhor. Qualquer coisa. Qualquer coisa, muito bem. Deixa eu falar aqui com o Johnny. É Johnny? É Johnny? É Johnny mesmo? É assim que pronuncia? Johnny Pereira Moraes. Johnny Pereira Moraes. Johnny. O Johnny está meio chateado, porque quando ele chegou aqui na delegacia, os policiais descobriram... Vem aqui, Johnny. Mostra bem aí, cara. Olha só. Uma tatuagem de palhaço. E você já sabe, né? Você já sabe o que significa essa tatuagem. Matador de policial. Não é isso, Johnny? Matador de policial. Uma tatuagem de matador de policial. De policiais. Matador de policiais. Ele chegou aqui, ele está chateado por isso, ele tentou esconder a tatuagem, mas... Os olhos... Os olhares clínicos dos policiais aqui chegaram e observaram logo essa tatuagem dele. Quem convidou para fazer esse assalto, Johnny? Ah, eu não estava no meio disso aí, não, senhor. Não estava no meio, não? Não estava, não. Não estava do lado de fora, esperado? Ah, não estava nem sabendo disso aí, não sabia disso aí agora. E por que que te trouxeram? Estava onde? Na igreja? Eu tinha acabado de chegar lá, senhor. Estava nem com 15 minutos que eu tinha chegado lá. Lá onde? Lá... Para comprar o corpo aí. Eu não entendi, peraí, eu não entendi nada. Lá onde? Lá na casa lá, tinha acabado de chegar lá, meu irmão que mora lá perto, lá. Eu trabalho lá no mercado pelando peste. Está sabendo da parada aí do teu parceiro? Nem conheço ele, não, senhor. Nem conhece? Nessa hora ninguém conhece. É assim mesmo. Está aí. Os dois foram apresentados, a polícia deu uma resposta rápida à sociedade. E claro, o Cássio e o Johnny vão ficar aqui na delegacia regional presos à disposição da justiça. Eu vou falar agora com uma das vítimas da dupla e ele vai contar o que aconteceu. Como é que você se sentiu na hora e como foi que eles chegaram? A gente se sente um pouquinho nervosíssimo, né? Que a gente não espera. Estava com o meu esposo e a outra vizinha na calçada sentada. Não percebeu. Depois que um dos meleantes que entrou e mandou ela entrar para poder fazer o assalto com a gente lá na hora lá. A outra vizinha nem percebeu. Depois que o ladrão saiu, que eles saíram, foi que a minha esposa gritou, Dona Lucilene, num assalto. Eu disse, não, não vi não. O ladrão agora vem aqui. Eu disse, não vi. Desse jeito. Então, no silêncio mesmo, de boa. Só mostrou a arma e botou ela na calça de novo. Mandou botar o dinheiro na sacola. Como é que você se sente nessa hora? A gente se sente um pouco constrangido, nervoso, que tem filha, vive trabalhando. E assim, aí chega simplesmente e te ameaça. Te chama de vagabundo. Desse jeito. Essa já é a terceira vez que me assalto já. Graças a Deus, a polícia não ativa. Essa já é a segunda vez que se prende já. Uma outra vez não teve, óbvio, na operação. Mas, graças a Deus, talvez conseguiram. Você veio na delegacia, você reconheceu, foram esses dois que te assaltaram? Verdade. Reconheci os dois cedo, infelizmente. Foram apreendidos, graças a Deus, ao bom trabalho da PM. Na manhã desta sexta-feira, eles te assaltaram? Sete horas da manhã. Foi mesmo? É, foi. Chegaram os dois, um de capacete, o Moreno chegou, pediu para colocar o dinheiro na nossa cola. E rápida, a ação rápida, 30 segundos, se retiraram. Você esperava ver eles presos agora, assim, poucas horas depois? Poxa, eu não pensava. Mas, graças a Deus, como eu falei, bom trabalho da polícia e estou de parabéns.